Yo, 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 my dad, one two, 100 desenhos, um rap Nessa música tem referências a 100 desenhos, eu quero ver quem de vocês consegue entender a 100 O primeiro que entender, manda pra gente no nosso Twitter, daí a gente, sei lá, faz alguma coisa Tamo junto galera, então vem Lá, 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 sem desenhos, um rap Lá, 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 sem desenhos, um rap Sem desenhos, um rap Lá, 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 sem desenhos, um rap Pelos poderes do rap, sou monstruoso, então sou bem 10 Mago implacável na rima, pelo união dos anéis No meu laboratório, eu produzo monstros de bolso Cês amam que eu tô Homer, mas cês tão puro osso É hora de aventura, Shalder, traz o tio-avô Mas não esteja estelionado, é apenas um show É gato e rato, criança e gato que componho Não sou covarde, papas léguas, daqui pro meu sonho É o Cosme e o Zodíaco, vestindo estilo Victor Loucas veio com os nós, como o Vundum, só que no Lirico Sem padrinho, sem verlinho, sem ursinho, sem gatinho De rolê com Charlie Brown e o cachorrinho, ligeirinho Da tartaruga, estilo ninja Vim do espaço, pete-stecha, naipedeck, eu tô pra briga Vejo brancas como a neve, nada bela, apenas fera E a princesa louca por cristal, mas não da cinderela Lá, 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 sem desenhos, um rap Lá, 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 sem desenhos, um rap Lá, 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 sem desenhos, um rap Lá, 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 léo Chamo o João, pede feijão, que pra crescer é multa lute Ano incrível mundo do rap, não existe terra do nго, não Novo episódio, The View Lay é um reino completo Cês mentem mais que o Pinóquio, quero um tico Cês um teco, só vira lá, tá? Mas não vagabundo, não se apaixone Sem ser bravo, fazer teste, meu nome não é Johnny Me traz um espinafre, vou ser super nessa letra Eu sou o máximo, avisa pro Patrick que eu sou estrela Sem pagar de fato, pateta, que breca levada Meu time é super campeão, família da pesada Hora do recreio, jovens de dança e ação Vem a pior turma do bairro, sou Joréu, você é o irmão Ao infinito e além, sem ter pai americano No universo que estive, tava com Lázaro a campanha Sem fuga com pé de pano, igual Sonic, tô sem pausa Somos ratos, você é Pink e eu sou Mickey Mouse Lá, 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 pode vir Sem desenhos, um rap Lá, 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 sem desenhos, um rap Sem desenhos, um rap Sete minutos, lá, 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 lá Sem desenhos, um rap Lá, 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 lá Peso jumbo, pique dumbo, com cartas na manga E eu não sou samurai, tô mais pra panda Os me chamam de riquinho, sou speed, nem tem rastro Não vem pagar de zé, não sou boy, mas é só um castro Corrida maluca, pego pombo, me aventuro em cada chance Minha rima, justiceira, da visão, além do alcance Capitão da caverna, no ocidente eu matei o dragão Manda chuva, vingador, mas não sou o vilão Tira essa máscara, lidei asa mil, vou tipo o avatar Pra dominar, sem pele azul ou mágica Não sou Jaffa, nem Perry, Amy, Yumi, Scree Eu não sou moda, mas uma vez o dia foi salvo Graças ao meu rap, roda Vou leter as chaves pra inspecionar bugidão Eu não tenho um cavalo de fogo, mas minha moto está em chamas Tim, tim, com Bender, Blinden no final Não se ilude, Batboob, isso é tudo Bepessoal Vem! Lá lá ia, la iá Pode crir Sem desenhos, um rap Sem desenho Lá lá ia, laiá Um rap Sem desenhos, um rap Du 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 Sem desenhos, um rap Sete minutos Lá lá ia, laiá You, you Sem desenhos, um rap Lá lá ia, laiá